Livro. Carta a Pítocles. Sobre os corpos celestes. Autor Epicuro. Tradução independente feita pelo nosso canal. Epicuro a Pítocles. Desejando que esteja bem. Cleome trouxe sua carta, na qual você continua a demonstrar uma afeição digna da amizade que tenho por você. Você dedica todo o seu cuidado, diz você, a gravar em sua memória aquelas ideias que contribuem para a felicidade da vida. E ao mesmo tempo, você me solicita que lhe envie um simples resumo e abstração das minhas ideias sobre os fenômenos celestes, a fim de que possa preservar sem dificuldade a lembrança deles. Pois, você diz, o que escrevi sobre esse assunto e minhas outras obras é difícil de recordar, mesmo com estudo contínuo. Eu me presto de bom grado ao seu desejo e tenho boa esperança de que, ao cumprir o que você pede, serei útil também a muitos outros, especialmente aqueles que ainda são novatos no verdadeiro conhecimento da natureza e aqueles a quem as perplexidades e os assuntos cotidianos da vida deixam pouco lazer. Então, tenha cuidado para aprender esses preceitos completamente. Grave-os profundamente em sua memória e medite sobre eles com o resumo dirigido a Heródoto, que também lhe envio. Saiba, então, que o único objetivo do conhecimento dos fenômenos celestes, tanto aqueles que são mencionados em contato uns com os outros quanto aqueles que têm uma existência espontânea. É a liberdade da ansiedade e a tranquilidade que decorre de uma crença firme, e esse é o objetivo de toda outra ciência. Não é bom desejar o que é impossível e tentar enunciar uma teoria uniforme sobre tudo. Portanto, não devemos aqui adotar o método que seguimos em nossas pesquisas sobre ética ou na solução de problemas de filosofia natural. Nós dissemos, por exemplo, que há outras coisas, além dos corpos e do vazio, e que os átomos são os princípios das coisas, e assim por diante. Em suma, demos uma explicação precisa e simples para cada fato, conforme as aparências. Não podemos agir da mesma forma em relação aos fenômenos celestes. Essas produções podem depender de várias causas diferentes, e podemos dar muitas explicações diferentes sobre esse assunto, igualmente compatíveis com a impressão dos sentidos. Além disso, não se trata aqui de raciocinar sobre novos princípios e de estabelecer, a priori, regras para a interpretação da natureza. Os únicos guias que devemos seguir são as próprias aparências, pois o que temos em vista não é um conjunto de sistemas e opiniões vãs, mas, muito mais, uma vida isenta de toda e qualquer inquietude. Os fenômenos celestes não inspiram aqueles que dão diferentes explicações sobre eles, compatíveis com as aparências, em vez de explicá-los por hipóteses, com qualquer alarme. Mas se, abandonando a hipótese, ao mesmo tempo se renuncia à tentativa de explicá-los por meio de analogias fundadas nas aparências, Então a pessoa se coloca completamente à distância da ciência da natureza, para cair em fábulas. É possível que os fenômenos celestes apresentem algumas características aparentes que os assemelhem aos fenômenos que vemos ocorrendo ao nosso redor, sem que haja qualquer analogia real por trás disso. Os fenômenos celestes podem depender para sua produção de muitas causas diferentes, No entanto, devemos observar as aparências apresentadas por cada um e distinguir as diferentes circunstâncias que se relacionam a eles, as quais podem ser explicadas de diferentes maneiras por meio de fenômenos análogos que surgem diante de nossos olhos. O mundo é uma coleção de coisas abraçadas pelo céu, contendo as estrelas, a terra e todos os objetos visíveis. Essa coleção, separada do infinito, é terminada por uma extremidade, que pode ser rara, densa, giratória, ou em um estado de repouso, ou ter uma forma redonda, triangular, ou qualquer outra forma, de fato, pois pode ter qualquer forma cuja dissolução deve trazer a destruição de tudo o que ela abraça. De fato, isso pode ocorrer de todo tipo de maneira, já que não há uma única dessas coisas que são vistas neste mundo que prove o contrário, e na qual não possamos detectar alguma extremidade, e que tais mundos são infinitos em número é facilmente perceptível. E no metacosmo, como chamamos o espaço entre os mundos, sendo um vasto espaço composto de matéria e vazio. Mas não, como alguns filósofos pretendem, uma imensidão de espaço absolutamente vazio. A produção de um mundo pode ser explicada assim. Sementes apropriadas para tal fim podem emanar de um ou de vários mundos, ou do espaço que os separa. Elas fluem em direção a um ponto específico onde se reúnem e se organizam. Após isso, outras sementes vêm uni-las de tal maneira que formem um todo durável, uma base, um núcleo ao qual todas as adições sucessivas se unem. Não se deve contentarem, nesta questão, dizer, como fez um dos filósofos naturais, que há uma reunião dos elementos, ou um movimento violento no vazio sob a influência da necessidade, e que o corpo que é assim produzido aumenta até colidir contra algum outro, pois essa doutrina é contrária às aparências. O Sol, a Lua e as outras estrelas foram originalmente formados separadamente e foram posteriormente compreendidos no total do mundo. Todos os outros objetos que nosso mundo compreende, por exemplo, a Terra e o Mar, também foram formados espontaneamente e posteriormente ganharam tamanho, pela adição e movimento violento de substâncias leves, compostas de elementos de fogo e ar, ou até mesmo desses dois princípios ao mesmo tempo. Essa explicação, além disso, está de acordo com as impressões dos sentidos. Quanto à magnitude do Sol e das outras estrelas, é, para nós, como aparece ser. Mas considerado por si só, o Sol pode ser um pouco maior ou um pouco menor do que parece, ou pode ser exatamente como parece, pois esse é exatamente o caso dos incêndios de ocorrência comum entre os homens, que são percebidos pelos sentidos à distância. Além disso, todas as dificuldades sobre este assunto serão facilmente explicadas se prestarmos atenção às evidências claras das percepções, como mostrei em meus livros sobre a natureza. O nascer e o pôr do Sol, da Lua e das estrelas podem depender do fato de se acenderem e se extinguirem alternadamente, e na ordem que observamos. Também podem ser dadas outras razões para o fenômeno, que não são contraditas por nenhuma aparência sensível. Assim, poderia explicá-los pela passagem das estrelas acima e abaixo da Terra, pois as impressões dos sentidos também concordam com essa suposição. Quanto ao seu movimento, pode-se fazer depender do movimento circular de todo o céu. Também pode-se supor que as estrelas se movem, enquanto o céu em si permanece imóvel, pois não há nada que impeça a ideia de que, originalmente, antes da formação do mundo, elas possam ter recebido, pela designação do destino, um impulso do leste para o oeste, e que agora seu movimento continue em consequência de seu calor. Assim como o fogo naturalmente prossegue em busca do alimento que lhe convém, os movimentos intertropicais do Sol e da Lua podem depender, ou da obliquidade impressa pelo destino no céu em certos períodos determinados, ou da resistência do ar, ou do fato de que esses corpos inflamados precisam ser nutridos por uma matéria adequada à sua natureza, e que essa matéria lhes falta. Ou, finalmente, podem depender do fato de terem recebido, originalmente, um impulso que os obriga a se mover como fazem, descrevendo uma espécie de figura espiral. A evidência sensível não contradiz em nada essas diferentes suposições, e todas aquelas do mesmo tipo que se pode formar, tendo sempre o devido respeito ao que é possível, e podendo relacionar cada fenômeno às suas aparências análogas em fatos sensíveis, sem se inquietar com as miseráveis especulações dos astrólogos. O minguante e o subsequente reabastecimento da Lua podem depender ou de uma conversão deste corpo, ou das diferentes formas que o ar em estado de fogo pode adotar, ou talvez da interposição de outro corpo, ou, por último, de alguma das causas que se dão para explicar os fenômenos análogos que se passam diante de nossos olhos. Desde que, porém, não se adote obstinadamente o modo de explicação exclusivo, e que, por falta de saber o que é possível para um homem explicar, e o que é inacessível à sua inteligência, não se jogue em especulações intermináveis. Pode também ser o caso que a Lua tenha uma luz própria, ou que reflita a luz do Sol, pois vemos ao nosso redor muitos objetos que são luminosos por si mesmos, e muitos outros que têm apenas uma luz emprestada. Em suma, não se deve ser interrompido por nenhum dos fenômenos celestes, desde que se recorde sempre que há muitas explicações possíveis, que se examine os princípios e razões que concordam com este modo de explicação, e que não se proceda ao contabilizar os fatos que não concordam com este método, para se deixar levar de forma tola, e propor uma explicação separada para cada fenômeno, às vezes de uma maneira, e às vezes de outra. A aparição de um rosto no disco da Lua pode depender de um deslocamento de suas partes, ou da interposição de algum obstáculo, ou de qualquer outra causa capaz de justificar tal aparência. Pois não se deve negligenciar aplicar este mesmo método a todos os fenômenos celestes, pois, a partir do momento em que se chega a algum ponto de contradição com a evidência dos sentidos, será impossível possuir perfeita tranquilidade e felicidade. Os eclipses do Sol e da Lua podem depender do fato de que esses corpos celestes se extinguem, um fenômeno que vemos frequentemente se produzir diante de nossos olhos, ou do fato de outros corpos, a Terra, o Céu, ou algo mais do mesmo tipo, interpondo-se entre eles e nós. Além disso, devemos comparar os diferentes modos de explicação apropriados aos fenômenos e recordar que não é impossível que muitas causas possam ao mesmo tempo concorrer para sua produção. A mesma coisa é dita no 12º livro de seu tratado sobre a natureza, e acrescenta que os eclipses do Sol surgem do fato de ele penetrar na sombra da Lua, para sair dela novamente em breve, e o eclipse da Lua decorre do fato de ela entrar na sombra da Terra. Também encontramos a mesma doutrina afirmada por Diógenes, o epicurista, no 1º livro de suas opiniões selecionadas. A marcha regular e periódica desses fenômenos não tem nada que deva nos surpreender, se apenas atentarmos para os fatos análogos que ocorrem diante de nossos olhos. Acima de tudo, devemos ter cuidado para não fazer a divindade intervir aqui, pois esse ser devemos supor isento de todo o trabalho e perfeitamente feliz. Caso contrário, estaremos apenas dando explicações vãs dos fenômenos celestes, como já aconteceu com uma multidão de autores. Não sendo capazes de reconhecer o que é realmente possível, eles caíram em teorias vãs, supondo que para todos os fenômenos havia apenas um único modo de produção, e rejeitando todas as outras explicações que se baseavam na probabilidade, adotaram as opiniões mais irrazoáveis. Por falta de colocar em primeiro plano o estudo dos fenômenos celestes e dos fatos sensíveis, que deveriam servir para explicar os primeiros. As diferenças na duração das noites e dos dias podem surgir do fato de que a passagem do Sol sobre a Terra é mais ou menos rápida, e mais ou menos lenta, de acordo com a extensão das regiões que ele deve atravessar. Ou, ainda, pelo fato de que certas regiões são atravessadas mais rapidamente do que outras, como se vê por nossos próprios olhos, nas coisas com as quais podemos comparar os fenômenos celestes. Quanto àqueles que, nesse ponto, admitem apenas uma explicação como possível, colocam-se em oposição aos fatos e perdem de vista os limites impostos ao conhecimento humano. Os prognósticos que derivam das estrelas podem, como aqueles que tomamos dos animais, surgir de uma simples coincidência. Eles também podem ter outras causas, por exemplo, alguma mudança no ar. Pois essas duas suposições harmonizam igualmente com os fatos, mas é impossível distinguir em que caso se deve atribuí-los a uma ou outra causa. As nuvens podem ser formadas seja pelo ar condensado sob a pressão dos ventos, seja pela ação de átomos destinados a esse fim, seja por emanações da terra e das águas, ou por outras causas. Pois há um grande número que é igualmente capaz de produzir esse efeito. Quando as nuvens colidem entre si, ou sofrem qualquer transformação, produzem chuvas, e as chuvas prolongadas são causadas pelo movimento das nuvens quando movidas de lugares adequados a elas através do ar, quando ocorre uma inundação mais violenta que o habitual, a partir da coleta de algumas massas destinadas a produzir esses efeitos. O trovão pode possivelmente surgir do movimento dos ventos que giram nas cavidades das nuvens, do qual podemos ver uma imagem em vasos de nosso uso cotidiano. Ele pode também surgir do barulho do fogo agido pelo vento neles, e dos rasgos e rupturas das nuvens quando elas adquiriram uma espécie de consistência cristalina. Em suma, a experiência tirada de nossos sentidos nos ensina que todos esses fenômenos, e aquele em particular, podem ser produzidos de muitas maneiras diferentes. Pode-se também atribuir diferentes causas ao relâmpago, ou o choque e a colisão das nuvens produzem uma aparência flamejante, que é seguida pelo relâmpago, ou o acender das nuvens pelos ventos produz essa aparência luminosa, ou a pressão mútua das nuvens, ou a do vento contra elas, liberta o relâmpago. Ou, pode-se dizer que a interrupção da luz difusa das estrelas, retida por um tempo no seio das nuvens, é posteriormente expulsa por seus próprios movimentos e pelos dos ventos, e assim escapa de seus lados. Que o relâmpago é uma luz extremamente sutil que evapora das nuvens, que as nuvens que carregam o trovão são massas coletadas de fogo, que o relâmpago surge do movimento do fogo, ou da combustão do vento, em consequência da rapidez e continuidade de seu movimento. Pode-se também atribuir a aparência luminosa do relâmpago à ruptura das nuvens sob a ação dos ventos, ou à queda de átomos inflamáveis. Por fim, pode-se facilmente encontrar um número de outras explicações, se se aplicar aos fatos sensíveis, a fim de buscar as analogias que eles apresentam em relação aos fenômenos celestes. O relâmpago precede o trovão, seja porque é produzido no mesmo momento em que o vento atinge a nuvem, enquanto o barulho só é ouvido no instante em que o vento penetra no seio da nuvem, ou, talvez, os dois fenômenos sendo simultâneos. O relâmpago chega até nós mais rapidamente do que o ruído do trovão, como é de fato notado em outros casos, quando vemos, em um instante, a colisão de dois objetos. O trovão pode ser produzido seja por uma condensação violenta dos ventos, seja por seu movimento rápido e combustões. Pode surgir do fato de os ventos se encontrarem em lugares que são densos demais, em consequência da acumulação de nuvens, e então uma porção da corrente se descola e se dirige para as situações mais baixas, ou ainda, pode ser causado pelo fogo que está contido no seio das nuvens se precipitando para baixo. Pode-se supor que uma imensa quantidade de fogo acumulada nas nuvens se expanda, estourando violentamente a substância que a envolve, porque a resistência do centro impede que ela prossiga. Esse efeito é especialmente produzido nas proximidades de altas montanhas, e, consequentemente, elas são frequentemente atingidas por relâmpagos. Em resumo, pode-se dar uma série de explicações para o trovão, mas devemos, acima de tudo, estar atentos às fábulas, e isso será fácil, se seguirmos fielmente os fenômenos observáveis na explicação dessas coisas, que não são percebidas, exceto indiretamente. Os furacões podem ser causados pela presença de uma nuvem, que um vento violento coloca em movimento e precipita com o movimento espiral em direção às regiões inferiores, ou por uma rajada violenta que transporta uma nuvem para a vizinhança de outra corrente, ou ainda pela mera agitação do vento por si só. Quando o ar é trazido das regiões superiores e comprimido sem conseguir escapar de nenhum lado, em consequência da resistência do ar que o vodeia, quando o furacão desce em direção à terra, resultam então redemoinhos em proporção à rapidez do vento que os produziu, e esse fenômeno se estende também sobre o mar. Os terremotos podem surgir da penetração do vento no interior da terra, ou do fato de a própria terra receber incessantemente a adição de partículas exteriores, e estar em incessante movimento em relação aos seus átomos constitutivos, estando, em consequência, disposta a uma vibração geral. O que permite que o vento penetre é o fato de ocorrerem quedas no interior, ou que o ar, impressionado pelos ventos, se insinua nas cavernas subterrâneas. O movimento que inúmeras quedas e a reação da terra comunicam ao solo. Quando esse movimento encontra corpos de maior resistência e solidez, é suficiente para explicar os terremotos. No entanto, pode-se dar conta deles de várias outras maneiras. Os ventos são causados, seja pela adição sucessiva e regular de alguma matéria externa, seja pela reunião de uma grande quantidade de água. E as diferenças dos ventos podem surgir do fato de que algumas porções dessa mesma matéria caem nas numerosas cavidades da terra e são divididas lá. A chuva de granizo é produzida por uma condensação enérgica que atua sobre as partículas etéreas que o frio abraça em todas as direções, ou, em consequência de uma condensação menos violenta, atuando. No entanto, sobre partículas aquosas e acompanhada de divisão, de tal maneira que produza, ao mesmo tempo, a reunião de certos elementos e das massas coletivas, ou pela ruptura de alguma massa densa e compacta que explicaria ao mesmo tempo a quantidade de partículas e sua dureza individual. Quanto à forma esférica do granizo, pode-se facilmente explicá-la admitindo que os choques que recebem todas as direções fazem desaparecer todos os ângulos, ou então que, no momento em que os diferentes fragmentos são formados, cada um deles é igualmente abraçado por todos os lados por partículas aquosas ou etéreas. A neve pode ser produzida por um vapor leve e cheio de umidade que as nuvens permitem escapar por passagens destinadas a esse fim, quando são pressionadas, de maneira correspondente, por outras nuvens e colocadas em movimento pelo vento. Subsequentemente, esses vapores se condensam em seu progresso sob a ação do frio que rodeia as nuvens nas regiões inferiores. Pode também ser o caso de que esse fenômeno seja produzido por nuvens de baixa densidade à medida que se condensam. Nesse caso, a neve que escapa das nuvens seria o resultado do contato ou aproximação das partículas aquosas, que em um estado ainda mais condensado produzem granizo. Esse efeito é produzido especialmente na primavera. A neve, por sua vez, pode resultar da coleta de nuvens previamente condensadas e solidificadas ou de um exército inteiro de outras causas. O orvalho resulta da reunião de partículas contidas no ar, calculadas para produzir essa substância úmida. Essas partículas podem ser trazidas de lugares que são úmidos ou cobertos de água, pois é nesses lugares, acima de todos os outros, que o orvalho é abundante. Elas então se reúnem, retomam sua forma aquosa e caem. O mesmo fenômeno ocorre em outros casos diante de nossos próprios olhos sob muitas analogias. A geada é orvalho congelado pela influência do ar frio que o envolve. O gelo se forma, seja pelo desgaste de átomos arredondados contidos na água e pela reunião em ângulos escaleno e agudo dos átomos que existem na água, ou pela adição externa desses últimos partículas, que, ao penetrar na água, solidificam-na ao expulsar uma quantidade igual de átomos arredondados. O arco-íris pode ser produzido pela reflexão dos raios solares no ar úmido, ou pode surgir de uma propriedade particular da luz e do ar, em virtude da qual essas aparências particulares de cor são formadas, seja porque as tonalidades que percebemos resultam diretamente dessa propriedade, ou porque, ao contrário, ela apenas produz uma única tonalidade, que, refletindo-se na porção mais próxima do ar, comunica a elas os tons que observamos. Quanto à forma circular do arco-íris, isso depende, ou do fato de a visão perceber uma distância igual em todas as direções, ou do fato de os átomos tomarem essa forma ao se reunirem no ar, ou pode ser causado pelo desprendimento do ar que se move em direção à lua, de certos átomos que, ao se reunirem nas nuvens, dão origem a essa aparência circular. O veilo lunar surge do fato de o ar, que se move em direção à lua de todas as direções, interceptar uniformemente os raios emitidos por esse objeto celestial, de tal maneira a formar ao seu redor uma espécie de nuvem circular que o vela parcialmente. Pode também surgir do fato de a lua rejeitar uniformemente, de todas as direções, o ar que a envolve, de modo a produzir essa cobertura circular e opaca. E talvez essa opacidade seja causada por alguma partícula que alguma corrente traz de fora. Talvez também, o calor comunique à lua a propriedade de emitir pelas porosidades de sua superfície as partículas que produzem esse efeito. Os cometas surgem, seja pelo fato de que, nas circunstâncias já mencionadas, há conflagrações parciais em certos pontos do céu, ou que, em certos períodos, o céu acima de nossas cabeças possui um movimento particular que os faz aparecer. Pode também ser o caso de que, possuindo eles próprios o movimento peculiar, avancem ao final de determinados períodos de tempo, e em consequência de circunstâncias particulares, em direção aos lugares que habitamos. As razões opostas explicam sua desaparecimento. Certas estrelas retornam ao mesmo ponto ao completar suas revoluções, e isso surge, não apenas como às vezes se acreditou, do fato de o polo do mundo, ao redor do qual se movem, ser imóvel, mas também do fato de que as giros do ar que as rodeia, impede-nas de se desviarem como as estrelas errantes. Talvez também, isso possa ser causado pelo fato de que, exceto na rota em que se movem, e na qual as percebemos, não encontram nenhum material adequado à sua natureza. Pode-se também explicar esse fenômeno de muitas outras maneiras, raciocinando de acordo com fatos observáveis. Assim, é possível que certas estrelas possam ser errantes porque essa é a natureza de seus movimentos, e, pelo mesmo motivo, outras possam ser imóveis. Também é possível que a mesma necessidade que inicialmente lhes conferiu seu movimento circular, possa ter compelido algumas a seguir sua órbita regularmente, e submetido outras a um processo irregular. Podemos também supor que o caráter uniforme do centro que certas estrelas atravessam favoreça seu marchar regular e seu retorno a um determinado ponto, e que, no caso de outras, ao contrário, as diferenças do centro produzam as mudanças que observamos. Além disso, atribuir uma única causa a todos esses fenômenos, quando a experiência de nossos sentidos nos sugere várias, é uma tolice. É a conduta de astrólogos ignorantes cobiçosos de um conhecimento vã, que, ao atribuir causas imaginárias aos fatos, desejam deixar totalmente a divindade e o cuidado do governo do universo. Algumas estrelas, os planetas, parecem ficar para trás em relação a outras em seu progresso. Isso ocorre devido a um dos seguintes fatores. Elas podem ter um movimento mais lento, embora percoram o mesmo círculo, ou, embora sejam impulsionadas pela mesma força propulsora, podem ter um movimento próprio em direção contrária, ou ainda pode ser causado pelo fato de que, embora todas estejam colocadas na mesma esfera de movimento, algumas têm mais espaço para percorrer e outras menos. Dar uma explicação uniforme e definitiva de todos esses fatos não é condizente com o comportamento de ninguém, exceto daqueles que desejam deslumbrar as massas com prodígios. As estrelas cadentes podem ser partículas destacadas das estrelas, ou fragmentos resultantes de colisões. Podem também ser produzidas pela queda de substâncias que são inflamadas pela ação do vento, ou pela reunião de átomos inflamáveis que se atraem reciprocamente para produzir esse efeito, ou ainda pelo movimento que resulta da reunião de átomos no local onde se encontram. Também pode ocorrer que vapores leves se reúnam e se condensem na forma de nuvens, inflamando-se em virtude de seu movimento rotativo, rompendo os obstáculos que os cercam e sendo arrastados em direção aos lugares para os quais a força que os anima os impulsiona. Esse fenômeno também pode admitir uma grande variedade de explicações. As previsões baseadas em certos animais surgem de uma coincidência fortuita de circunstâncias. Não há uma conexão necessária entre certos animais e o inverno. Eles não o produzem. Nem existe uma divindade observando os movimentos desses animais e depois cumprindo sinais desse tipo. Tais ideias não podem ocorrer a nenhum ser que seja mesmo moderadamente confortável, muito menos a alguém que desfruta de felicidade perfeita. Grave todos esses preceitos em sua memória, ó Pitocles, e assim você escapará facilmente das fábulas, tornando-se capaz de descobrir outras verdades análogas a estas. Acima de tudo, dedique-se ao estudo dos princípios gerais, do infinito e a questões desse tipo, além da investigação dos diferentes critérios e das paixões, e ao estudo do bem supremo, com vistas ao qual realizamos todas as nossas pesquisas. Quando essas questões forem resolvidas, todas as dificuldades particulares se tornarão claras para você. Quanto àqueles que não se dedicam a esses princípios, eles não serão capazes de fornecer boas explicações nem de alcançar o fim almejado por nossas investigações. Esses são os sentimentos expressos em relação aos fenômenos celestes, mas, quanto às regras de vida e à forma como devemos escolher algumas coisas e evitar outras, ele escreve da seguinte forma. Contudo, antes de abordar isso, vamos passar pelas opiniões que ele e seus discípulos sustentavam sobre o homem sábio. Ele disse que as lesões existem entre os homens, seja em consequência do ódio, da inveja ou do desprezo, todas as quais o homem sábio supera pela razão. Também afirmou que um homem que já foi sábio nunca pode receber disposições contrárias, nem pode, por sua própria vontade, inventar uma situação em que esteja sujeito ao domínio das paixões, nem pode impedir seu progresso em direção à sabedoria. Que o homem sábio, no entanto, não pode existir em qualquer estado do corpo, nem em qualquer nação. Que mesmo se o homem sábio fosse submetido à tortura, ainda assim seria feliz. Que o homem sábio só sentirá gratidão por seus amigos, mas para eles igualmente, estejam presentes ou ausentes. Nem ele gemerá e o ivará quando for torturado. Nem ele se casará com uma esposa que as leis proíbem. Como diz Diógenes, em seu epítome das máximas éticas de Epicuro, ele punirá seus servos, mas também os terá em pena e mostrará indulgência àqueles que forem virtuosos. Eles não acreditam que o homem sábio se apaixonará, nem que se preocupará com seu sepultamento, nem que o amor seja uma paixão inspirada pelos deuses, como Diógenes diz em seu décimo segundo livro. Eles também afirmam que ele será indiferente ao estudo da oratória. A relação, dizem, nunca faz bem ao homem, e devemos ficar contentes se não causar danos, e o homem sábio nunca se casará ou gerará filhos, como Epicuro mesmo estabelece, em seus problemas e em seus tratados sobre a natureza. Ainda assim, em certas circunstâncias da vida, ele abandonará essas regras e se casará. Nem ele se entregará à embriaguez, diz Epicuro, em seu banquete, nem se envolverá em assuntos de estado, como diz em seu primeiro livro sobre vidas. Nem se tornará um tirano, nem se tornará um cínico, como diz em seu segundo livro sobre vidas, nem um mendigo. E mesmo que perca os olhos, ainda assim participará da vida, como diz no mesmo livro. O homem sábio não será sujeito à tristeza, como Diógenes diz, no quinto livro de suas opiniões selecionadas. Ele também não se oporá a ir a juízo. Ele deixará livros imemorial de si mesmo, mas não terá o hábito de frequentar assembleias. Cuidará de sua propriedade e proverá o futuro. Gostará de estar no campo, resistirá à fortuna e não fará nenhum de seus amigos sofrer. Ele terá consideração por uma boa reputação a tal ponto de evitar ser desprezado, e encontrará mais prazer do que outros homens em especulações. O homem sábio pode erguer estátuas se isso agradar à sua inclinação. Se não o agradar, então não importa. O homem sábio é a única pessoa que pode conversar corretamente sobre música e poesia, mas não se dedicará ativamente a compor poemas. É possível que um homem sábio seja mais sábio do que outro. O homem sábio também, se estiver necessitado, ganhará dinheiro, mas apenas por meio de sua sabedoria. Ele apaziguará um governante absoluto quando necessário e o agradará para corrigir seus hábitos. Terá uma escola, mas não de tal forma a atrair uma multidão. Ele também recitará para uma multidão, mas isso será contra sua inclinação. Ele proclamará dogmas e não expressará dúvidas. Será o mesmo homem adormecido e acordado, e estará disposto até mesmo a morrer por um amigo. Nem todas as falhas são iguais. A saúde é boa para algumas pessoas, mas uma questão de indiferença para outras. A coragem é uma qualidade que não existe por natureza, mas que é gerada pela consideração do que é adequado. A amizade é causada pelas necessidades de alguém, mas deve ser iniciada de nossa parte, pois nós semeamos a terra, e a amizade surge de uma comunidade de e participação em prazeres. A felicidade deve ser compreendida em dois sentidos, a felicidade mais elevada, como a de um Deus, que não admite aumento, e outro tipo, que admite a adição ou abstração de prazeres. Parabéns por chegar até o final deste audiolivro. Nós gostaríamos que você compartilhasse o seu saber conosco, escrevendo nos comentários do vídeo sobre os assuntos abordados no livro, para podermos debater ideias, insights e sugestões. Se você gostou do livro, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum audiolivro. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado.